Eu acho que ele tá querendo mais comida! Já sei! Eu vou pegar mais! Olha só, Dina! A garotada lá do parque vai adorar! Vamos amar fazer isso! O que tá acontecendo com a minha cama? O que será que tem debaixo da cama? Será que é um monstro? Eu acho que eu vou dar uma olhada! O que é um monstro? Eu me mostro debaixo da cama! Oh, não! E agora? Pessoal, eu tive uma ideia! Solta o lado, seu monstro! Solta! Me dá malvulhado! E agora? O que eu vou fazer? Já sei! Eu vou ver que monstro é esse! Eu vou ver que eu não sei! Meu celular! Ele pegou meu celular! E agora? O que que vai fazer? Pera com isso, monstro! Pera com isso! Ah não! Ah não! O bebê bem! Ah ah! O monstro pegou o meu bimbão! O que é isso? Um brinquedo! Que legal! Ai pessoal! Eu acho que o monstro ele gosta de comida! Então ele deve estar com fome, né? Pera aí! Olha só pessoal! Eu trouxe uma maçã deliciosa e super saudável! Eu acho que o monstro vai amar! Vamos lá! Monstrinho! Olha só o que eu trouxe pra você! O que será que o monstro vai me dar de presente? É! Ele não gostou da maçã? Ah ah! Vou pegar outra coisa pra ele! Ah ah ah! Ah ah ah! Ah ah ah! Bananas! Ah ah ah! Ah ah ah! Monstrinho! Olha só o que eu trouxe pra você! Ah ah ah! Ah ah ah! Ah ah ah! O que será que ele vai me dar de presente? Ah ah ah! Ah ah ah! Oh não! Ah ah ah! Ele também não gosta de banana assim! Ah aam! Ah! O que será que o monstrinho gosta? Ah! Eu vou atrás de outra coisa! Ah? Ah ah ah! Hi hi hi! É! É! Ah 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 modelo do chique! Não é muito saudável Mas vai que ele goste Monstrinho Olha só o que eu trouxe pra você Ele está comendo Agora sim eu vou ganhar o meu presentinho Alô mamãe, papai Sabia que você pode levar a turma da pacaraca Pra festa de aniversário do seu filho Aí na sua cidade É muito fácil É só ligar pra esse número Ou clicar no link que está na descrição A gente vai aí Brincar com vocês Olha só o que eu ganhei dessa vez Que divertido Eu acho que ele está querendo mais comida Já sei Eu vou pegar mais Bom, eu acho que o monstrinho Ele deve estar com sede, né? Eu trouxe refrigerante Não é muito saudável, mas Vai que ele goste, né? Monstrinho Olha só o que eu trouxe pra você Vamos ver qual vai ser o brinquedo Que eu vou ganhar agora Olha só que lindo Uma tiara de unicórnio Estão linda Eu gostei Que legal Que isso é isso? Bahu Oh, não Eu vou ser da coisa assim, vai aí, bahu Ai, ai, ai O que você está fazendo debaixo da minha cama, bahu? Não, Pepita É porque eu Peraí, Pepita É porque eu Bahu O que você estava fazendo debaixo da minha cama, hein? Pepita Você me conhece há tanto tempo Sabe que eu não gosto de refrigerante laranja Ai, hein Não, não Eu estava fazendo debaixo da minha cama Oi, pessoal Chegaram os filtros da turma da pacaraca Pra você fazer parte da nossa turma Tem a pepita, tem a pepita, o barro Tem eu, pepeu Grave um vídeo bem legal com o nosso filtro Marque nas suas redes sociais Marque nas suas redes sociais A turma da pacaraca E vamos fazer muito sucesso E dar muitas gargalhadas com os nossos filtros Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal E deixe E deixe E deixe o seu legal E aí, se inscreve E aí, se inscreve Transcrição e Legendas Pedro Negri